E se liga só, tô aqui ó, quase mais de 350 dólares aqui de lucro, chegou a quase 400 dólares de lucro agora operando aqui dentro da Margex Exchange, tá legal? Operando Mercado Futuros Caramba Jefferson, como que você consegue lucrar tanto com Mercado Futuros? Eu vou revelar pra você algo que só quem é aluno do curso Viver de Cripto sabe, tá? Que é algo pago. Eu vou revelar 3 indicadores aqui pra você nesse vídeo e vai ser um aulão, tá bom? Vai ser uma aula aí gratuita pra você, onde combinando esses 3 indicadores secretos e detalhe esses indicadores não é só usar ele, é configurar ele. Vou mostrar a configuração que eu uso desses indicadores aqui nesse vídeo vou te mostrar, revelar isso pra você e você vai entender como que você pode conseguir lucrar tanto com Mercado Futuros utilizando esses 3 indicadores e no meu caso eu tô operando aqui na Margex Exchange, tá legal? Então bora lá pra essa aula Fala aí, tudo bom? Jefferson dos Santos aqui. Antes de ir pra tela do meu computador pra eu te ensinar até vamos fazer essa aula, tá? Vai ser uma aula gratuita que só quem paga lá no curso Viver de Cripto tem acesso, tá? a esses 3 indicadores e não é só os 3 indicadores, é a configuração que eu faço com eles que fica altamente assertiva, tá? Antes de eu revelar isso pra você, faz o seguinte se você é novo aqui no canal, tem um botão embaixo desse vídeo, tá vendo aí, ó? clica nele, se inscreve no canal pra não perder nada aqui do canal sempre falando sobre esse mercado incrível, que é o mercado de criptomoedas que vem mudando vidas se você tem interesse no assunto, quer sempre ficar por dentro, se inscreve, ativa o sininho e, ó, likezão no vídeo pra fortalecer, beleza? show de bola? Se inscreveu? Likezão no vídeo? então, ó, relaxa aí, pega o seu café, que vai ser uma aula, tá legal? então não tem pressa, aulão pra você eu vou te revelar esses 3 indicadores aí que eu uso pra operar Mercado Futuros, tá? deixa eu acertar aqui a minha imagem direitinho eu tô aqui na Margex Exchange, que é a Exchange que no momento eu estou operando Mercado Futuros tá? Porque ela é focada nisso, e aí fica muito melhor pra gente operar se você ainda não usa Margex, o link vai estar abaixo na descrição do vídeo, tá? primeiro comentário fixado também, faça o seu cadastro, cadastro gratuito, tá? e aí você fazendo um depósito de, no mínimo, 50 dólares você, né, colocando lá o meu código de cupom, tá? eu vou te mostrar esse código aqui, ó por exemplo, ó, você colocando aqui, né, tem a opção de carteira, tá? em promo code, você colocando o meu código aí promocional, que é Jefferson 2024 você recebe aí mais 20% aí de bônus, tá? então, faça aí o seu cadastro na Margex, o link vai estar abaixo na descrição pra você, beleza? e pra fazer o cadastro é muito simples, tá? você clica no link abaixo, coloca aqui o seu e-mail, tá? e aí você vai fazendo todo o procedimento coloca o e-mail, coloca a senha, vai chegar um código no seu e-mail tudo direitinho, e aí você confirmando tudo, você já vai poder logar dentro da sua Margex e fazer as suas operações aí, beleza? e é muito simples de realizar a Margex, né? já tem outros vídeos tutoriais no canal assiste, eu vou deixar uma playlist pra você aí no final do vídeo, pra você assistir os vídeos da Margex, por quê? porque esse vídeo vai ser focado em mostrar pra você os três indicadores que eu uso que combinados, cara, fica com uma alta assertividade nos trades, tá legal? e eu já falei de alguns deles aqui no canal mas eu não ensinei a configurar porque isso eu só ensino pra quem é aluno do curso Viver de Cripto mas decidi, cara, não sei, veio na minha cabeça aqui de ensinar pra você de graça, tá? só peço em forma de pagamento você deixar o seu likezão e seu comentário abaixo aí compartilhar o vídeo também o máximo possível pra esse aulão, tá? se você não sabe sobre Mercado Futuros, cara estude é uma modalidade de alto risco, por quê? porque você faz as suas operações aqui, ó por exemplo, ó eu tô com a operação aqui rolando, ó mais 200 dólares de lucro aqui na Margex, tá? você faz suas operações e aí você pode ganhar ou perder o Mercado Futuros, você entra na baixa ou na alta da moeda e aí se ela for o contrário à sua entrada você pode derreter o seu dinheiro mas se ela for a favor da sua entrada você pode ganhar muita grana então é um mercado de alto risco estude antes de você começar a operar, tá legal? e quando a gente vai operar o Mercado Futuros a gente precisa aprender análise gráfica isso eu ensino no meu curso Viver de Cripto se você quiser ser aluno, o link tá abaixo na descrição pra você também procura aí, tá legal? eu ensino lá sobre análise gráfica, tá bom? porque a gente não vai, a gente não quer saber do fundamento da moeda pra longo prazo não, a gente não tá comprando a moeda a gente tá fazendo um trade, uma operação então precisa aprender análise gráfica, beleza? e aí, aprendendo aqui análise gráfica, né? você consegue fazer a sua entrada acreditando se aquela moeda vai subir ou descer basicamente é isso, tá? e a gente usa, pra fazer as nossas análises gráficas é o Trade View, tá? que é um site que você pode usar de forma gratuita até três indicadores, se eu não me engano, tá? onde você faz as suas análises, tá bom? aqui a gente analisa, por exemplo eu tô no gráfico do Bitcoin aqui eu faço a minha análise confirmei a minha análise eu vou lá na Margex e faço a minha entrada beleza? simples assim, tá? então quais são esses indicadores que eu quero revelar pra você aqui? primeiro deles eu já falei aqui no canal que é esse daqui, ó Utibot Alerts, tá? esse é o primeiro indicador ah, Jefferson, mas você já falou desse indicador no canal mas eu não ensinei a configurar pra ficar mais preciso, tá? usar de qualquer maneira todo mundo usa agora, ensinar a configurar pra ficar mais preciso ninguém revela isso eu só revelo lá dentro do curso Viver de Cripto mas eu decidi revelar desses três aqui pra você, tá? então vamos lá primeiramente colocou aí o Utibot Alerts é gratuito pesquisa aí no seu Trade View, tá? eu vou clicar em cima dele e vou vir aqui em configurações esse é o pulo do gato, tá? qual é a configuração que eu uso? aqui em valores eu vou colocar 2 e aqui é... ATR período eu vou colocar 6 tá? clico em OK pronto ele fica mais preciso, tá? você vê que ele tinha um monte de Bui e Céu aqui agora diminuiu por quê? porque se ficar um monte de Bui e Céu toda hora é Bui e Céu a gente não sabe o que que entra então dessa forma com essa configuração ele fica mais preciso beleza? depois você assiste o vídeo quantas vezes precisar pra você entender aí e fazer direitinho pra você operar depois me conta nos comentários se ficou mais assertivo os seus Trades ou não tá? é... pronto configurei você vê aqui ó que deu Bui tendência de alta deu Céu tendência de baixa, né? e aqui deu Bui tendência de alta beleza? ah Jefferson mas pô ainda não tá muito preciso vou te revelar um outro aqui que vai ajudar lembra lembre-se que aqui na análise a gente usa indicadores eles indicam tá? não é garantido não é garantidores né? se fosse garantido era garantidores não era indicadores né? então assim eles indicam uma tendência pra te ajudar no seu trade tá? mas não tem garantia de nada ah Jefferson eu usei pô não deu certo não é garantia tá? é indicador quanto mais indicadores indicar uma tendência pra você melhor pra você fazer sua entrada é melhor do que você entrar as cegas no achismo ah eu acho que vai subir eu acho que vai descer não, não tem esse negócio de acho você tem que usar é fazer análise gráfica tá? então são indicadores beleza? e aí pra melhorar a análise tem que ter mais indicadores indicando isso daqui ó tá vendo que o Bui tá indicando uma tendência de alta eu preciso de mais indicadores confirmando isso e qual é o outro que eu vou revelar pra você aqui é esse indicador aqui ó que é o STC Indicator Better MACD não sei se fala assim em inglês mas é esse daqui tá? você vê que já tá tudo né? favoritado pra mim aqui ó esse é o outro indicador lembrando que com o TradeView gratuito eu consigo né? usar até 3 indicadores aqui ó tá? e eu uso gratuito até hoje não assinei o TradeView pago tá bom? esse indicador aqui pra confirmar a nossa entrada como que ele funciona? lembra que eu falei com você que não é só usar o indicador tem que configurar ele? eu vou configurar como que eu uso ele aqui pra você tá? vamos lá então né? é clicando aqui em cima dele ó eu vou vir aqui de novo na engrenagenzinha tá? e eu vou mudar aqui os valores tá? esse é o pulo do gato pô Jeff você tá revelando isso? tô não sei por que mas eu tô tá? isso só revelo lá pra quem é aluno do curso Verde Cripto então assim cara dê valor isso daqui não é porque é de graça que não tem valor não tá? qual é o período que eu uso aqui né? o período é 80 e aqui embaixo 27 tá? é isso pronto pra ele ficar mais assertivo agora o que eu gosto de fazer também eu venho aqui na engrenagem de novo venho aqui em estilo aqui ó em traço eu gosto de usar esse traço de baixo vermelho tá? e aí eu dou uma puxada aqui pra ficar bem visível dou uma engrossadinha aqui na linha também ó pra essa linha de baixo ficar bem vermelha e no de baixo aqui eu uso o verde que é a linha de cima né? eu dou uma uma melhorada aqui pra ficar bem visível e uma engrossada aqui também na linha beleza? então pronto aqui em cima a linha verde e aqui em cima a linha vermelha dessa forma que eu uso ele fica muito mais preciso tá? e aí o que que ele indicou aqui? você vê que aqui em cima ó ele de encolbui né? tendência de alta é e aqui ó a linha verde ela cruzou essa linha verde aqui de cima cruzou a linha verde confirmou a minha tendência de alta tá legal? confirmou a minha tendência de alta tá bom? pô Jefferson mas qual é o terceiro indicador pra melhorar ainda mais essa análise? vou revelar pra você aqui o terceiro indicador é a média móvel cara média móvel tem que usar sempre tá? deixa eu deixa eu pesquisar aqui ó média móvel que é só a média móvel né? deixa eu ver aqui se se é por causa da média móvel tá? média móvel simples média móvel simples média móvel simples tá? tá falando aqui né? que o ó mais indicadores será que não pode usar mais de 3 indicadores de novo? deixa eu ver aqui deixa eu ver deixa eu ver média móvel exponencial mas eu tô usando só 3 indicadores só 2 indicadores é é no caso aqui não sei porquê porque a gente podia utilizar né? 3 indicadores no 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 modo gratuito do trade view não tá deixando eu utilizar mais um tem que fazer um teste grátis né? ou você faz um teste grátis aí de 30 dias tá? ou então o que que você faz né? que até então até alguns dias atrás eu consegui usar 3 indicadores gratuitos agora não tá deixando mais só tá limitando para 2 indicadores mas o que 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 eu faço então nesse caso aqui tá? eu já vi que esse indicador aqui ele tá me confirmando né? também a tendência de alta o que que eu faço? eu vou dar uma apagada nele aqui e vou usar a média móvel que eu quero usar tá legal? não tem problema tá? claro que não era essa a intenção né? mas vou usar aqui a média móvel mas conforme eu falei com você né? tem que tem algumas configurações a fazer tá? não é usando assim de qualquer maneira né? e aí ó beleza não tem problema não tá? a gente sempre dá o nosso jeitinho brasileiro né? média móvel vamos lá já botei a média móvel né? e lembra que né? tem configuração vou vir aqui e clicar em cima dela vou vir aqui na engrenagenzinha tá? primeiramente valores eu gosto de usar a média de 21 períodos tá? ela é mais assertiva beleza? e estilo né? eu gosto de usar aí já é gosto tá? eu gosto de usar ela ela branca né? e um pouquinho mais grossa tá? aí já é gosto mas mais importante isso aqui ó valores 21 períodos tá? pronto você vê que ela ficou aqui um pouco mais é visível né? e assertiva e aí o que que ela me indicou aqui ó? quando o gráfico né? esse daqui é o gráfico né? quando o gráfico ele cruzar a média móvel de 21 períodos pra cima já indicou uma tendência de alta aqui tá? ó a média móvel ela já me indicou uma tendência de alta aqui quando o gráfico cruzou ela pra cima tá? e o Outbot Alert confirmou dando bui ele me confirmou uma tendência de alta e aí é a hora de eu fazer a entrada o outro indicador que eu tive que apagar né? porque o Trade View não deixou usar 3 ele já tinha também me indicado uma tendência de alta lembra? então assim 3 indicadores indicando uma tendência de alta por isso que eu vim aqui ó e fiz a minha entrada tá? você vê que eu já tô com quase 500 dólares de lucro então eu vim aqui fiz a minha entrada por isso que tá tão assertivo você vê aqui exatamente aqui ó eu tô no gráfico de 15 minutos que é pra fazer um trade rápido não é pra ficar semanas e dias tá? é um trade rápido que eu já vou encerrar agora 483 dólares de lucro não sei se dá pra você ver aí ó aqui embaixo 483 dólares de lucro na Margex eu gosto de usar ela deixa eu ver se vai chegar a 500 dólares de lucro acho que vai chegar ó na Margex eu gosto de usar ela por quê? porque quando eu encerro olha só que bonito barulhinhozinho de moedinha caindo top demais cara mais de 500 aliás quase 500 dólares de lucro nessa operação e um scalp tradezinho rápido tá legal? então assim altamente assertível essa estratégia que eu tô passando aqui pra você e como eu falei é algo que eu só revelo dentro do meu curso viver de cripto eu tô revelando de graça pra você aqui tá legal? quanto mais indicadores indicar tendência melhor faça o teste faça essas configurações que eu fiz aqui com o OutBot Alerts com a média móvel tá com o a outra que eu usei aqui que não deu pra colocar aqui as três tá e teste tá bom? você vê que aqui ó a média móvel cruzou pra baixo ó o céu indicou uma tendência de baixa cruzou a média móvel pra baixo e ela foi na tendência de baixa né direto tá aqui você vê que olha só que interessante aqui ó como que essa média móvel é importante o OutBot Alerts deu aqui bui indicou uma tendência de alta mas não cruzou a média móvel pra cima pra você ver a importância da média móvel tá então eu não entro eu preciso de mais indicadores mostrando a minha entrada né e aqui sim aqui ela cruzou deu bui e aí eu pude fazer a minha entrada show de bola né faça o teste aí tá legal pra você ver se vai melhorar ainda mais a assertividade dos seus trades tá eu vou deixar o link da Margex aí abaixo né porque é a exchange que eu estou utilizando pra operar no mercado cripto muito top tô gostando muito dela tá pra operar futuros né o link vai estar abaixo pra você fazer o seu cadastro aí faça o seu depósito né 50 dólares se eu não me engano é um depósito mínimo coloca lá o code promocional Jefferson 2024 que você vai ter aí 20% a mais de bônus pra fazer suas operações beleza gostou likezão no vídeo pra fortalecer se inscreve no canal pra não perder nada aqui do canal tá é a única forma de pagamento que eu peço para essa aula que ninguém revela isso no YouTube de graça tá bom é você deixar o seu like deixar o seu comentário dizer se você gostou depois me fala se deu certo aí se melhorou seus trades tá me fala na descrição aí aliás nos comentários né é isso se inscreve no canal também grande abraço tamo junto e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau